É o Ice, minha vida É o DJ Maxi, caralho, porra Não tem jeito aí, nós mesmo cria, tá ligado? Só as melhores, tá ligado? Spectra, Maca, tá sabendo, né? Aê, não foi ninguém que falou não, tá ligado? Nós vem com nós próprios olhos, tá ligado? A Vanessa é minha amiga, a Renata é minha colega Eu vou fazer com a Bruno que o Cavalo fez com a Eva A Júlia é minha amiga, a Carla é minha colega Vou fazer com o Natalho que o Cavalo fez com a Eva Vai cavalar, cavalar, vai cavalar, cavalar, vai cavalar, cavalar Cabuceta na minha vara A Vanessa é minha amiga, a Renata é minha colega Eu vou fazer com a Bruna o que o cavalo fez gaéu A Júlia é minha amiga, a Carla é minha colega Vou fazer com o Natália o que o cavalo fez gaéu Vai cavalar, cavalar, vai cavalar, cavalar, vai cavalar, cavalar Cacucê tá na minha vara Vai cavalar, cavalar, vai cavalar, 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 cavalar Cacucê tá na minha vara É o DJ Barca esse caralho, porra Não tem jeito aí Toda hora, toda hora A Vanessa é minha amiga, a Renata é minha colega Eu vou fazer com a Bruna o que o cavalo fez gaéu A Júlia é minha amiga, a Carla é minha colega Vou fazer com o Natália o que o cavalo fez gaéu Vai cavalar, cavalar, vai cavalar, cavalar, vai cavalar, cavalar Cacucê tá na minha vara Vai cavalar, cavalar, vai cavalar, 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 cavalar Cacucê tá na minha vara Cavalar, vai cavalar, 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 cavalar Cacucê tá na minha... A Vanessa é minha amiga, a Renata é minha colega Eu vou fazer com a Bruna o que o cavalo fez gaéu A Júlia é minha amiga, a Carla é minha colega Vou fazer com o Natália o que o cavalo fez gaéu Vai cavalar, cavalar, vai cavalar, cavalar, vai cavalar, cavalar Capuceta aí na minha vara Vai cavalar, cavalar, vai cavalar, 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 cavalar Capuceta na minha vara É o DJ Barca esse caralho, porra Não tem jeito aí Tô na hora, tô na hora É o Ice, né, vida